Gravando! Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers. Nesse vídeo eu vou fazer a book tag chatíssimo que eu vi lá no canal da Bia, da Beatriz Paludetto. E é uma tag que ela causa um pouquinho de discórdia, porque eu vou falar de livros que eu achei chato por certos motivos correspondentes a 12 perguntinhas. Essas 12 perguntas falam sobre histórias que tem alguma coisa que foi chata, ou então velocidade que teve uma leitura e que impactou isso deixando o livro mais lento, mais chato. Personagens que não foram tão legais assim, livros que você realmente não gostou, sobre expectativas. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clique em gostei ali embaixo. Clicar em gostei vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. E também clique ali embaixo no botão inscreva-se e ative o sininho pra você receber notificações quando tiver vídeo novo por aí. Agora o canal Luckfishers tá numa campanha pra gente chegar a 10k, a 10 mil pessoas até o final do ano. A gente já tá com 9.100 até a data de gravação desse vídeo, então faltam somente 900 pessoas. E eu tô muito empolgado e muito ansioso pra que a gente chegue nesses 10 mil logo. Então não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas. E também eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo o link de todos os livros que eu vou falar aqui. E também o link meu geral da Amazon, pra que se vocês quiserem comprar algum desses livros na Amazon, ou comprar qualquer tipo de produto no site da Amazon, pra vocês comprarem pelo meu link. Comprando pelo meu link, você faz a sua compra normalmente, você paga o mesmo valor que você pagaria. E você vai me ajudar bastante comprando por ele, porque eu ganho comissão. Como a gente tá vivendo tempos difíceis, né, cada comissãozinha, cada compra que vocês fazem pelo meu link me ajuda demais. E muito, muito, muito obrigado a todo mundo que sempre compra pelo meu link, por todo apoio que vocês me dão. Porque essa é uma forma de vocês patrocinarem o meu trabalho sem gastar nada a mais por isso. O último aviso, então, antes da gente começar, é pra você me seguir lá nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaluckfishers. Eu sempre tô conversando com vocês por lá, conversando nos stories, postando fotos, tweetando, fazendo perguntas pra vocês. Então a gente tem uma interação mais pessoal, mais assim, em tempo real por lá. Então bora começar a book tag chatíssimo. Como eu falei, essa tag consiste em 12 perguntas, e a primeira delas é Um livro que não chegou nem na metade, né, de tão chato. O livro que eu escolhi pra responder essa pergunta foi O Circo da Noite. Eu sinto muito que eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, que esse livro é o favorito da vida e tal. Gosta de todas as experiências que teve lendo ele, que ele traz experiências sensoriais, e a gente sente aquilo que tá acontecendo com os personagens, com os locais. Tem gente que diz que sente o cheiro da pipoca, do circo. E assim, ó, quando eu li eu não senti nada disso. Eu comecei a ler ele durante a maratona literária de inverno. E eu cheguei até a página 100 dele, são 300 e poucas. Então eu li um terço do livro, né, não cheguei nem na metade. E eu realmente não consegui continuar. Eu não curti a narrativa da autora, eu não curti a escrita dela, sabe? Eu não gostei como ela montou a história, porque a história vai e volta pra vários locais, pra vários anos. Então a gente fica bem perdido. Além de eu não conseguir me apegar a nenhum personagem, eu não lembrava mais quem era tal personagem quando ele tava adulto, quando ele tava criança. Eu sempre ficava ali muito confuso com aquilo. E realmente eu não consegui me apegar a nada da história. E eu sei que é uma história super diferente, que o protagonista daqui é o próprio circo. Só que eu não consegui realmente sentir nada por esse livro. Então realmente é um livro que eu achei chato e não consegui chegar nem na metade. A pergunta número 2 é, o livro com o personagem mais chato do mundo? Esse é um livro que eu li já há muitos, muitos, muitos anos atrás. E eu não sei se se eu lesse ele hoje, se eu teria o mesmo tipo de impressão que eu tive na época. Mas um personagem que eu achei muito chato foi o Bilbo, de O Hoppity. Inclusive é um livro que eu não gostei muito. Eu achei o livro muito lento, muito chato, muito a mesma coisa. Basicamente a jornada deles inteira foi o Bilbo reclamando de tudo. Dizendo que queria estar na casa dele, tomando o chazinho dele, se eu não me engano. Mas que ele não queria em nenhum momento estar ali e era só aquela reclamação, aquele personagem chato. E eu não aguentava mais aquilo e eu li o livro assim só pra terminar mesmo. Mas isso não quer dizer que eu não queira ler mais nada do autor, que eu não goste do universo do autor. Inclusive eu quero muito ler O Senhor dos Anéis e tá nos meus desejados, né? Na minha wishlist da Amazon, aquele box maravilhoso em capa dura da trilogia de O Senhor dos Anéis. Que eu quero muito e eu sei que eu vou gostar porque eu gosto da história de O Senhor dos Anéis, gosto desse universo. Eu só não gostei de O Hoppity porque eu achei muito bobinho e realmente personagem muito chato. A pergunta número 3 é, série ou duologia que você leu à força? Eu nunca li nada exatamente à força, assim, mas teve série que eu fui empurrando com a barriga, sabe? Pra realmente terminar. Eu queria saber o que ia acontecer, mas tava com preguiça porque não tinha, assim, tanta curiosidade sobre a história. Eu não tava gostando tanto. Mas que eu queria terminar porque já tinha um livro aqui e foi O Lar das Crianças Peculiares, né? O Orfanato da Senhorita Peregrino para Crianças Peculiares. Essa aqui é a edição mais antiga que tem essa capa aqui mais diferente. E assim, eu gostei muito desse primeiro livro. Só que o segundo, Cidade dos Eteros, que eu li algum tempo depois, eu realmente não curti. Eu achei que foi um livro sem propósito. Os personagens rodam, 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 passam por várias coisas e voltam literalmente pra estaca zero. Voltam pro ponto de partida, voltam pro começo e realmente não adiantou de nada. A única coisa que serviu pro livro seguinte foi que foram acrescentados alguns personagens novos aqui, mas eles não tiveram tanto destaque, não tiveram tanto desenvolvimento. Esse livro basicamente só serviu pra mostrar os poderes de um dos personagens. Uma forma que os poderes de um dos personagens conseguia servir pra ajudar eles, sabe? Coisas que a gente poderia nunca pensar. Nossa, tipo, esse poder é tão sem graça. Esse poder é tão, sabe, não serve pra nada. Mas aqui mostrou que esse poder realmente servia. Só que a história não tem nada a acrescentar e realmente eu não curti. Aí como eu tinha o terceiro aqui, o Biblioteca de Almas, eu me forcei a ler, sabe? Porque eu queria terminar. Eu não quero continuar lendo a série. Eu não quero continuar lendo os outros livros, né? O Mapa dos Dias, Aquele das Aves lá. Porque, assim, apesar de eu ter gostado desse terceiro livro aqui, eu achei ele mais ok. Ele teve um final satisfatório pra mim. Mas realmente foi uma trilogia que eu acabei lendo, assim, muito forçado. Afinal, né, eu tinha comprado. E é uma pena que esses livros aqui têm um tipo de edição de livros que eu amo, que é aquela capa dura com um jacket, né? Com essa sobrecapa por cima, que eu acho maravilhoso. Inclusive tirei fotos bem legais pra esses livros no meu Instagram. Só que eu realmente só gostei do começo da história. Achei muito bom o pote inicial. E achei ok como as coisas terminaram por aqui. Eu tava aqui procurando o livro pra responder a pergunta número 4, que é um livro que deveria ser proibido de tão sem graça. E eu não achei o livro. Eu acho que eu já devo até ter mandado embora esse livro, porque eu realmente achei muito sem graça. Mas, assim, jamais acharia que algum livro deveria ser proibido, né? Meu Deus, toda leitura é válida. Mas um livro que eu realmente achei muito, muito, muito sem graça foi A Ilha de Cansnubra e o Portal Perdido. Eu achei a escrita do autor muito ruim, muito, muito fraquinha. E achei a história um recorte de várias coisas que a gente conhece. E ela é não inspirada, mas, assim, uma cópia muito descarada de Harry Potter, mas voltada pra uma questão de cavaleiro lá, onde a espada escolhia o cavaleiro. E uma ilha onde eles tinham um mapa onde dava pra ver todo mundo na ilha, igual o mapa do maroto de Harry Potter, sabe? E achei a história, assim, muito, muito sem graça, muito superficial, personagem sem desenvolvimento nenhum. Enfim, achei tudo muito, muito, muito chato nesse livro. A pergunta 5 é um pouquinho pesada, porque ela fala que um livro que todo mundo ama, mas que você tem vontade de tacar no fogo. Eu acho isso muito pesado. Alô, Fahrenheit 451! Que eu preciso ler, inclusive. Eu não acho que nenhum livro deva ser tacado no fogo, né? Como não deva ser proibido, como, sei lá, tem algum livro que ninguém deva ler. Eu não acho nada disso. Mas pra responder essa pergunta, tinha que colocar alguma coisa, né? Como um livro que todo mundo ama e eu não. E, gente, eu peço, por favor, que vocês tentem entender que, assim, é a minha opinião, que não funcionou pra mim, não quer dizer que o livro seja ruim. Mas é o Corte de Névoa e Fúria, que é o livro favorito de todo mundo da trilogia Akotar, né? Da trilogia de cor de espinhos e rosas. Eu não gostei desse livro, porque eu achei ele uma enrolação muito, muito, muito grande. Eu gostei de como a protagonista tá aqui, só que eu não gostei de como a autora desenvolveu algumas coisas relacionadas aos personagens masculinos aqui. Eu acho que a protagonista foi subjugada a todos os momentos, mas isso nem é pauta, assim, pra esse vídeo, nem é por isso que foi o motivo principal. Mas aqui a gente tem um personagem que, desde que ele foi criado lá no primeiro livro, ele foi muito bem desenvolvido, ele é um personagem que a gente fica intrigado por ele, que a gente gosta dele, que eu gostei muito, 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 e que ele é considerado como o mais poderoso do mundo, o mais poderoso vivo e tal. E aqui, num momento, assim, mais crucial, ele fica totalmente impotente, de uma forma, assim, que é muito chata. Eu achei muito sem graça. E, enquanto eu lia, eu pensei em várias formas que a autora podia utilizar ali pra que os personagens saíssem daquela situação. Várias coisas, assim, várias, várias coisas. E foi uma desculpa muito tosca que ela deu, assim, que eu achei um furo muito grande na história e eu realmente não gostei daquilo e só fez, assim, a minha nota pro livro descer, assim, ladeira abaixo. Como todo mundo fala que é o melhor, eu tava com muita expectativa pra isso daqui, realmente muita, muita, muita expectativa. E eu achei que ia ter um ápice, assim, no livro. E não chegou esse ápice pra mim. E o livro realmente foi só ladeira abaixo, foi enrolando, enrolando, pra nada. Eu acho que foi um dos primeiros livros da Sarah Jane Mask que eu achei que ela escreveu coisas totalmente desnecessárias. Inclusive, assim, eu amo toda a série Trono de Vidro. Só o primeiro livro que eu acho bem ok, meio mais ou menos, muito superestimado. Só que o restante da série eu acho maravilhoso. O primeiro livro aqui eu gostei, só que esse daqui realmente, assim, gente, desculpa, mas não deu. Eu ainda tô decidindo se eu leio o terceiro. Talvez eu leia, né, que é O Corte de Asas e Ruína, porque eu já tenho o livro aqui. Então vamos ver, vamos ver se a autora consegue corrigir essas coisas, e consegue mostrar que os personagens que ela criou tão poderosos, tão incríveis, realmente são tudo isso que foi prometido o livro inteiro. Porque realmente o que eu não gosto é isso. Vai prometendo e prometendo uma coisa e não cumpre aquilo, sabe? A pergunta número 6 é O protagonista é legal, mas a história nem tanto. Eu escolhi pra responder Belas Maldições, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Esse livro é muito engraçado, porque, assim, eu gosto muito dos dois personagens principais que tem aqui, o Demônio Crowley e o Anjo Aziraphale. Eu acho que eles são incríveis juntos, que eles têm um trozamento muito legal, eles têm uma amizade muito legal, e tudo envolto deles é muito divertido. Todas as cenas que eles estavam juntos, assim, que eles faziam várias coisas muito doidas, muito engraçadas, muito divertidas, eu achava muito legal. Só que os autores foram colocando vários outros plots aqui, vários outros núcleos que foram misturando durante todo o livro, e chega lá no final e todos esses núcleos se encontram, né? E tem ali o ápice da história, né? Tem o momento principal da história e depois termina. Só que eu achei que o livro seria muito melhor se fosse sobre esses dois personagens e não tivesse tanto esses outros personagens que fizeram com que o livro ficasse bem chato. E eu não me importava muito com a história, com o plot, com as coisas que estavam pra acontecer, eu me importava muito com os protagonistas, sabe? O Demônio e o Anjo, eles eram incríveis, eu só queria saber mais sobre eles. E eles têm um desenvolvimento muito melhor e muito mais legal na série, e eles aparecem muito mais na série, que é aquela série do Prime Video, que inclusive tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre o livro e falando sobre a série, vou deixar ali em cima nos cards, caso vocês queiram assistir. Então esse é um caso que eu gostei muito da série, achei a série muito superior ao livro, porque a série me entregou tudo o que eu esperava e o livro não. A pergunta número 7 é um pouquinho parecida, porque ela diz, uma história onde o filme é melhor que o livro. Pra não citar a mesma coisa também, porque foi série e não filme ali de belas maldições, eu vou citar uma outra coisa, que é Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um livro que eu não gostei nem um pouco, só que eu achei o filme muito bom, muito incrível. O filme tinha tudo o que eu esperava pro livro, e isso é muito legal, é muito doido, sabe? Como foi um negócio bem adaptado e como o Kubrick tinha uma visão assim muito grande, porque ele que escreveu o roteiro e ele dirigiu o filme, sabe? E foi tudo muito bom, muito, muito bom mesmo. Então esse realmente é um caso que eu acho o filme muito, muito melhor. A pergunta número 8 é, um livro cuja leitura demorou mais do que você esperava, porque era meio chato. Pra essa resposta, me deixem explicar primeiro, porque é um livro que todo mundo ama, tá? Que é Carry On. Eu achei esse livro realmente muito, muito lento, muito chato, muito maçante, só que eu acho que foi a tradução. A maioria das pessoas que eu conheço e gostam muito desse livro, leram ele no original. E a pessoa que traduziu esse livro aqui também traduziu alguns outros livros que eu senti a mesma coisa lendo, que eu achei uma coisa meio chata, meio maçante, meio engessada, sabe? E a escrita da Rainbow Rowell nunca foi engessada pra mim. Eu amei Fangirl, gostei muito de Eleonoran Park, tirando a parte do racismo, né? Não vamos entrar nessa questão agora. Mas aqui eu senti a escrita dela muito diferente, e aqueles dois livros tem um tradutor, e aqui a gente tem outro. Então agora eu tô esperando muito, muito, muito pra seguir e relançar Carry On e a continuação, porque vai ser com uma nova tradução, né? Então eu acredito que eu possa gostar. E esse é o tipo de história que tem tudo assim pra eu gostar, né? O casal protagonista, esse universo de magia, então são coisas que eu realmente gosto. E eu espero que com a nova tradução eu goste, eu vou dar mais uma chance daí pra Carry On. Pergunta número 9 é Um livro que destruiu as suas expectativas? E pra responder essa pergunta, eu escolhi A Menina Submersa, que é um livro que a protagonista tem esquizofrenia, e eu gosto muito de ler livros com personagens que têm alguma espécie de transtorno mental. É um tipo de tema que pra mim deixa os personagens mais profundos, sabe? Que ajuda a desenvolver eles, que faz a gente também criar empatia por eles, que os torna mais reais, sabe? Só que nesse livro, eu realmente não gostei nem um pouco da protagonista, não gostei da história. Eu tinha muita, muita, muita expectativa pra esse livro, eu acho que por isso que eu não gostei tanto, porque eu fui, assim, com muita sede ao pote. Tem uma parte, assim, que a protagonista tem uma crise mesmo, que é um capítulo enorme e que você não entende absolutamente nada. Ele não faz nenhum, nenhum, nenhum sentido. E boa parte do livro, eu ficava tentando entender o sentido das coisas ali, algumas partes eu tentei não levar tanto a sério pra ver se eu conseguia engrenar a leitura, mas sempre quando ele tava engrenando, quando eu me sentia interessado por alguma coisa, a autora tirava dali, colocava um outro plot, a história tomava um outro rumo que eu não tava esperando, e realmente, sim, não deu, gente. E destruiu totalmente minhas expectativas. Pergunta número 10. Um livro que você se arrependeu de ter lido ou tentado ler? Eu me arrependi um pouquinho de ter lido, que eu achei um pouco de perda de tempo pra mim, o livro Três Coroas Negras. Eu tenho aqui da autora o Ana Vestida de Sangue, que eu não li até hoje, e agora eu tô com um pouco de medo de ler, porque Três Coroas Negras eu não suportei. Gente, eu não gostei de absolutamente nada naquele livro. Eu não gostei dos personagens, eu não gostei da narrativa da autora, eu não gostei da ambientação, eu não gostei do rumo da história. A única coisa que eu gostei foi do plot inicial da história, né, dessas três irmãs que meio que batalhariam pra ver quem seria a rainha. Logicamente, né, eu sabia o plot inicial pra começar a ler, só que eu não gostei de nada do desenvolvimento, de nada da história, e algumas pessoas me diziam, ah, então a parte fica boa. Eu chegava naquela parte, aí diziam, ah, no final, quando tem tal coisa, tem mais o torneio e tal, fica mais legal, fica mais rápido, mais ágil. Eu achei o livro muito lento, muito chato, e eu não gostei do tipo de escrita, eu não gosto de livros com narradores onipresentes, assim, onde muda a perspectiva, né, de quem tá narrando a cada frase. Dessa forma, eu acabei não me apegando a nenhum personagem, não sentindo nada, assim, nenhum tipo de empatia por eles, não torcendo pra nenhuma das irmãs ganharem, eu não tava nem aí pra história, eu não tava nem aí pros personagens. Então, pra mim, esse livro foi, assim, uma perda de tempo ler. Só que é um tipo de livro que eu tenho certeza que muita gente pode gostar, eu sei que muita gente gosta, né, tanto que a série tá sendo publicada aí no Brasil até hoje, não sei nem se já terminou, mas tem, acho que, três ou quatro livros lançados. Mas, pra mim, realmente, sim, foi uma perda de tempo ler esse livro. A pergunta número 11, a penúltima, é Começou muito bom, mas o final foi uma catástrofe. E esse livro, pra mim, foi o E se fosse a gente? Que é da Becky Albertalli, junto com o Adam Silveira. Eu já li da Becky Albertalli Os 27 Crushes de Molly e o Com o Amor Simon, e eu gostei muito desses livros. Só que esse daqui, eu não sei se foi por causa do Adam Silveira, que, pra mim, o livro meio que foi estragado. Foi um livro que começou muito bem, romancezinho, até as referências, assim, que foram um pouco exageradas não me incomodaram, sabe? Gostei muito de um dos personagens, o outro eu achei bem chato. Mas, gente, o final desse livro, olha, ele realmente, assim, destruiu tudo pra mim, tudo que os atores tinham construído. Eu sei que o Adam Silveira tem uns livros com finais, assim, meio diferentes do que a gente tá acostumado. E aqui, realmente, eu esperava uma coisa diferente, uma coisa mais bonita, uma coisa mais esperançosa. E foi um final que eu não gostei, eu não sabia que o livro ia tomar esse rumo no final. Inclusive, a Thaís, a Thaís Bergman, que eu edito os vídeos dela, ela leu recentemente, também, esse livro. E ela odiou o final, ela apontou praticamente as mesmas coisas que eu. Ah, gente, eu achei, realmente, o final desse livro, uma catástrofe. A última perguntinha pra gente encerrar essa tag é um livro que você sente vergonha de ter lido. É um livro que eu quase nunca falo aqui no canal, mas, realmente, dá uma vergonhinha. Assim, não tem problema eu ter lido e, sei lá, eu gostei até do primeiro, assim, eu penso em continuar a ler porque são livros bem fininhos, mas que não trouxeram nada, assim, muito pra mim, que foi A Garota do Calendário. Eu li o mês de janeiro, né, que é o primeiro livro. E a protagonista, ela é uma acompanhante de luxo, então, é um livro hot. E dá um pouquinho de vergonha, assim, de ter lido, mas não é o pior livro do mundo, não é uma coisa ruim, a escrita da autora é super gostosa, super fluida, mas, sei lá, é um livro que não tem, assim, nada demais. Eu espero que vocês não me odeiem por esse vídeo, que vocês tenham gostado, não esqueçam de clicar em gostei se vocês gostaram dele, e também de clicar ali embaixo no botão inscreva-se e ativar o sininho pra receber a notificação de quando tiver vídeos novos por aqui. E, por favor, me ajudem na campanha aí do Luckyfish aos 10k pra gente chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano. Eu conto muito com vocês, compartilhando esse vídeo pros amigos de vocês, compartilhando o canal, postando nas suas redes sociais, isso vai ajudar muito, muito, muito com que o canal chegue aos 10 mil até o fim do ano. Lembrando também que o meu link da Amazon tá ali embaixo na descrição caso você queira comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon. Então, por favor, se você entrar na Amazon pra comprar alguma coisa, lembre de mim, você vai me ajudar demais. E se depois desse vídeo você quiser continuar me acompanhando, quiser continuar mantendo um contato aí comigo, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaluckfishals. E eu espero muito, muito, muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!